Neste vídeo nós vamos explorar o tema do pensamento animal. Será que os animais pensam? Nós vamos explorar um pouco mais sobre a mente animal. Entenderemos as diferenças entre crenças e desejos e nos aprofundaremos nos conceitos por trás da mente animal e da sua estrutura. Nós também vamos entender como uma abelha pode sair da colmeia e voltar para ela. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou Jordan, biólogo e mestre em ecologia de biomas tropicais. E vale ressaltar que esse vídeo já é um vídeo da nossa série da cognição animal que já tem muitos vídeos, já está para mais de 10 vídeos aqui. Então eu vou deixar indicada essa série aqui na qual nós exploramos vários contextos da evolução da cognição dos animais, da inteligência e da sociabilidade dos animais. Depois confere lá, ficou bem legal. Um ser consciente, ele tem experiências subjetivas do mundo e do seu próprio corpo. Os seres humanos são seres conscientes. Mas será que estamos sozinhos? Em 2012, a declaração de Cambridge sobre a consciência cristalizou um consenso científico de que os seres humanos não são os únicos seres conscientes. E que os animais não humanos, incluindo todos os mamíferos e aves e muitas outras espécies, incluindo os polvos, possuem substrato neurológico complexo suficiente para suportar experiências cognitivas conscientes. Mas existe um problema, que é o problema da linguagem. Noam Chomsky, em 1976, disse uma vez que a nossa ignorância pode ser dividida entre problema e mistério. Ao enfrentar um problema, embora possamos não saber como resolvê-lo, nós podemos pelo menos ter uma ideia de como ele pode ser resolvido. Em contraste, quando nós somos confrontados com um mistério, não há nenhuma pista sobre o que está acontecendo. E nós só podemos nos perguntar sobre a natureza da sua explicação. A questão de como podemos chegar a conhecer o conteúdo da mente dos outros, no entanto, não parece ser nem um problema, nem um mistério. Se você se sentir curioso sobre o que as pessoas estão pensando, a sua opinião sobre um filme mais recente, no lançamento em cinema, ou as suas opiniões políticas, entre outras coisas, você pode perguntar àquela pessoa. Ler o que aquela pessoa escreveu sobre o tema, ou observar o seu comportamento. Com base em todas as evidências disponíveis, você provavelmente estará em uma posição de explicar e prever uma grande parte do comportamento daquela pessoa no futuro. Até certo ponto, é indubitável que todos nós, de alguma forma, temos acesso privilegiado ao conteúdo dos nossos próprios estados mentais. No entanto, quando se trata da mente dos outros, a linguagem é certamente o que nos ajuda a dissipar o mistério sobre o seu conteúdo, no caso daqueles com quem nós podemos nos comunicar. Outras complexidades, portanto, inevitavelmente, entram em cena quando a nossa atenção se desloca para o conteúdo mental de seres que não possuem linguagem, pelo menos não a linguagem humana. Deixando as preocupações filosóficas de lado, a maioria de nós certamente concordaria que pelo menos alguns seres pré e não linguísticos, como bebês humanos, macacos, ou cães, ou gatos, podem pensar. Qual é, afinal, a relação entre linguagem e pensamento? Grosso modo, três respostas diferentes podem ser encontradas na literatura para isso. O lingualismo, o mentalismo e uma posição intermediária entre os dois. Para abreviar, nós vamos chamá-la de posição intermediária. Na raiz do linguismo está a crença de que o pensamento depende da linguagem, de modo que um ser necessariamente carece de pensamento se ele não tiver uma linguagem. Em contraste, os proponentes da visão oposta, que é o mentalismo, sustentam que o pensamento não depende da linguagem, admitindo assim que as criaturas sem linguagem, ou seres sem linguagem, podem potencialmente pensar, mesmo que seus pensamentos possam diferir em grau daqueles possuídos por adultos humanos. Por fim, aqueles que abraçam uma ideia intermediária aceitam que os seres sem linguagem podem ter pensamentos e conceitos, embora esses pensamentos difiram em espécies daqueles possuídos por adultos humanos. Mas aí temos a questão, o que são os pensamentos? Para uma primeira aproximação, os pensamentos são estados mentais cheios de conteúdo que fazem a mediação entre a percepção da realidade e a ação. Dois tipos básicos de pensamentos são as crenças, cujos conteúdos especificam como o pensador considera o mundo como ele é, e os desejos, cujos conteúdos especificam como o pensador gostaria que o mundo fosse. Enquanto as crenças podem ser avaliadas como precisas ou imprecisas, os desejos podem ser avaliados como satisfeitos ou insatisfeitos. Por exemplo, a minha crença de que há um gato no tapete é correta apenas no caso se de fato existe um gato no tapete. E o meu desejo de que o gato se mova para o meu colo é satisfeito caso o gato de fato se mova para o meu colo. É essencial aos pensamentos que eles sejam capazes de participar do raciocínio. Assim, quando os pensamentos mediam entre a percepção e a ação, eles devem fazê-lo não apenas causalmente, mas racionalmente, de uma forma que é explicada pelos seus conteúdos. Por exemplo, se eu acredito que o gato está no tapete e que o cachorro está no tapete, e então eu concluo que pelo menos duas coisas estão no tapete, a minha conclusão é explicável em termos de conteúdo das minhas crenças iniciais. Da mesma forma, se eu vou até o tapete porque eu desejo acariciar o gato e acredito que o gato está no tapete, a minha ação é explicada pelo conteúdo do meu desejo, que é acariciar o gato, e da minha crença que ele está lá no tapete. Um ponto que vale a pena sinalizar imediatamente, no entanto, é que nossa caracterização não dita que os pensamentos sejam compostos de conceito. Obviamente, essa é em parte uma escolha, digamos, terminológica. Pode-se usar o termo pensamento de modo que os pensamentos sejam constitutivamente de conceitos. Mas a nossa caracterização menos rigorosa aqui para esse vídeo nos permite separar a questão de saber se os animais têm pensamentos da questão de saber se o pensamento animal é composto por conceitos, que isso é uma outra coisa. E aí nós entramos na caracterização do que seria o pensamento de conceito, o pensamento conceitual. O pensamento conceitual é um termo artístico e nem todos querem dizer a mesma coisa com ele, se podemos dizer. Pelo menos uma grande parte do uso desse termo trata o pensamento como conceitual quando, e somente quando, ele é composto de elementos discretos ou os chamados conceitos, da mesma forma que uma frase é composta de palavras. Vale enfatizar que nem todos os filósofos e psicólogos associam o termo conceito aos constituintes de estruturas semelhantes às sentenças que nós temos na nossa língua. De sujeito, predicado, verbo, digamos assim, nessa estrutura de sentença. Por exemplo, muitos psicólogos comparativos consideram a capacidade de discriminar X, de não X, como o suficiente para ter um conceito de X. Outros tomam a discriminação como um ponto de partida, mas enfatizam outras condições para uma posse de conceito, como a independência de percepção, saber detectar e aprender com erros de discriminação, ou então extrair classes de percepção daquilo que interage com o mundo. E aí nós entramos no argumento da produtividade. O primeiro argumento que quero considerar aqui como, ele parte da premissa de que os pensadores, eles podem alimentar um número infinito de pensamentos. Mas os cérebros, vale ressaltar, eles são órgãos finitos. Eles contêm um número neles, o cérebro, finito de neurônios, de sinapses e até de átomos. Para serem armazenados nos cérebros, os pensamentos devem, portanto, ser estruturados, de alguma forma. Eles precisam ser compostos de partes que tenham a capacidade de se recombinar entre si para formar infinitamente muitos pensamentos, assim como as palavras podem se recombinar para formar infinitas frases. Esse argumento enfrenta duas dificuldades. Primeiro, embora seja plausível que os humanos possam pensar um número infinito de pensamentos, humanos, está longe de ser óbvio que os animais possam fazer o mesmo. Carruthers, o autor, argumentou que as abelhas, elas são capazes de apenas algumas dúzias de tipos de desejo e apenas alguns milhares de tipos de crença. Embora as abelhas possam ser um caso especial, os chimpanzés certamente têm muito mais crenças do que as abelhas têm sobre o mundo. Uma defesa adequada desse argumento precisaria ser complementada por evidências de que o pensamento animal é realmente ilimitado. Em segundo lugar, e mais fundamentalmente, a linguagem não fornece o nosso único modelo para gerar infinitos. Um artista é capaz de produzir um número infinito de desenhos. Mas os desenhos não são compostos de unidades discretas, muito menos unidades que sejam estruturalmente análogas a sujeito, predicado e uma constante lógica. É algo, às vezes, muito mais abstrato. Assim, mesmo que alguns animais realmente possam pensar um número infinito de pensamentos, não se segue, obviamente, que esses pensamentos devem ser conceitos. Bermudas desenvolveu uma ideia em um argumento de que os pensamentos animais devem ser de uma estrutura sujeito-predicado. Para explicar como um rato pode reidentificar um pedaço de comida em diferentes locais e reidentificar um local com ou sem um alimento presente, Bermudas argumenta que nós devemos atribuir ao rato um pensamento com a estrutura de uma sentença composta de um sujeito, que é a comida, e o conceito de predicado, que é localizado onde, nas coordenadas que a comida está. Mas este argumento está aberto ao desafio. Muitos pesquisadores propuseram que os animais rastreiam itens no ambiente afixando marcadores mentais a um mapa cognitivo, que representa uma virtude de uma semelhança estrutural com as propriedades geométricas do mapa cognitivo e também associado com o layout espacial do ambiente. Embora essa sugestão possa parecer semelhante à proposta do Bermudas, vários filósofos argumentam que existem diferenças importantes entre o tipo de composição que está envolvido na fixação de um marcador mental ao mapa mental e o tipo de composição que está envolvido na junção entre um sujeito e um predicado. Por exemplo, Haskell, o autor em 2009, argumenta que nem as coordenadas, nem os marcadores, os dois componentes básicos dos mapas, têm as propriedades tipicamente atribuídas aos predicados. Na verdade, pode-se até questionar se algo tão complexo quanto o mapa cognitivo é necessário para a reidentificação. Existem algumas evidências de que as abelhas fazem uso de uma forma de correspondência de modelos para reidentificar onde as suas colmeias estão. Quando uma abelha sai da sua colmeia, ela se vira depois de voar alguns metros de distância e olha para a colmeia antes de continuar a sua jornada. Na viagem de regresso, quando ela se encontra a poucos metros da colmeia, ela paira à sua volta até ela avistar a colmeia de uma perspectiva semelhante à que ela viu no início da sua viagem de ida. Uma teoria diz que a abelha tira uma fotografia instantânea da colmeia ao sair e ela armazena isso como uma imagem visual. Quando ela retorna, ela compara essa imagem visual armazenada com a sua imagem perceptiva visual que ela está tendo naquele momento, até que as duas se alinhem e aí ela saiba que é para ali que ela precisa voltar. Mesmo que interpretemos o pensamento conceitual, mas de uma forma mais fraca, de modo que ele envolva apenas composição a partir de elementos mais discretos, nada nessa teoria parece exigir que a capacidade de reidentificação das abelhas seja impulsionada por pensamentos conceituais. Esse é um tema bastante interessante e também bastante complexo, né? É um tema particularmente que eu gostei bastante de explorar e de vir trazendo e conversando aqui com vocês e se vocês tiverem algum outro tema que vocês tenham interesse de que eu fale aqui no canal sobre o tópico da questão da cognição animal, não deixe de comentar aqui. Eu vou deixar indicado o nosso vídeo anterior, na qual nós falamos mais sobre a questão da cognição social dos animais e no nosso próximo vídeo nós vamos falar sobre se os animais pensam no futuro. Por isso, não deixe de se inscrever e até o nosso próximo vídeo. Até mais!